Alô, calma, 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 deixa eu entender, tá Tá, o quê? Sequestrar o seu servidor? Como assim? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática É o assunto de hoje não, é realmente brincadeira, cara Incrível, a gente fala pro cliente Toda vez a gente fala pro cliente Deixa eu respirar fundo agora, peraí Acho que é aquela hora que a tela fica preta e branca Aí vem os pensamentos Um pouquinho mais de concentração A gente fala pro cliente É servidor? Então é servidor Você não pode usar como terminal Você não pode rever de sociais, entendeu? Você não pode abaixar e-mail, é servidor Você não pode usar a máquina como terminal Máquina servidor é máquina servidor De preferência Linux ainda Nada contra o pessoal que gosta de usar o Windows Mas eu, é uma preferência minha usar Linux em servidor O que acontece? Um cliente, um mês, um mês e meio passado Fui fazer uma assistência pra ele e falei assim É a máquina servidor, você tem que usar ela como servidor Deixa ela parada aí, ele se canta aí Deixa ela só pra te servir E compra uma maquininhazinha simples Pra você rodar seus e-mails Colocar pendrive, baixar arquivo Fazer o que você quiser com a máquina Máquina de servidor é máquina de servidor Ela tem que ficar isolada lá, só servindo Tem seu sistema Tem seus arquivos importantes Deixa guardado lá, não mexe É só isso que ela tem que fazer Mas não Nossa, aí chega o tipo de e-mail Tô dando um exemplo, não é o caso desse cliente Chega o tipo de e-mail pro cliente assim Veja as fotos que você tirou semana passada Você não vai acreditar Ó o cara, vai lá e clica Veja a mega liquidação Tudo pela metade do dobro Clique aqui Claro que eu vou clicar Está aqui o boleto do comprovante Que você comprou tal produto Clique aqui para ver .exe 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 Isso pode até parecer brincadeira Mas acontece muito Então, cliente Amigo Pessoas que estão querendo montar empresa Se você tem um servidor Pretende montar um servidor Use a máquina como servidor Eu vou mostrar um vídeo De um computador de um cliente Como o estado ele ficou, cara O cara fez um sequestro Tão terrível na máquina Que ele pegou todos os arquivos Executáveis Foto, vídeo, música Então o que tinha no computador? Mudou a extensão E criptografou Porque quando você muda a extensão Para quem já conhece mais informática Com um pouco conhecimento avançado Você muda a extensão Você vai lá e muda a extensão de volta Por exemplo, é uma foto Você vai colocar lá .jpg Se é uma foto Ela vai voltar a ser foto Não é o caso desse Você vai lá e muda a extensão .jpg E o arquivo está criptografado Para servir Seja o servidor e deixe ele naquele canto Não use ele como terminal Dica Não baixe e-mail Só de você não usar ele como terminal Você não vai baixar e-mail Não vai usar pendrive Um monte de coisa Você já vai evitar uns 80% dos problemas E outra coisa Decap é coisa importante Tem que ser feito diário Dependendo até de hora em hora Dependendo da situação Ele vai ser analisado E outra coisa Decap tem que estar em dois locais No computador Isso eu falo no mínimo Dois locais Ideal que seja em mais de dois locais No computador No HD externo E na nuvem Três locais Ou no mínimo No computador No HD externo Nunca deixe o seu backup Num local só Por que disso? Porque se danificar o HD Você perde tudo Aí tem a questão Se danificou o HD externo Beleza Você tem salvo no computador E se danificou no computador Você tem no HD externo Por isso tem que estar no mínimo Em dois locais Eu vou te mostrar Como ficou a situação da máquina Agora Pra você ver como é séria a situação Quando você loga na máquina Já tem essa mensagem aí Os terroristas aí Sequestrando o servidor E vem essa mensagem de e-mail aqui Pra você Se você quiser de volta Os seus arquivos Você manda O e-mail pra eles aqui Pra poder recuperar E-mail alternativo aqui também E todo o datapeg Certo? Como você pode acompanhar A extensão dele aí Beleza Tá aqui né O e-mail do hack É bem possível Vamos tirar aqui Essa extensão Que não existe E vamos deixar a extensão Jpeg Colocar aqui Só de eu dar um enter Terminal Entendeu? Se você tem um computador pessoal Use o computador pessoal Não usa o servidor Pra fazer outras coisas Usa o servidor Só pra servidor Como você viu Os exemplos lá da foto Os arquivos Vou ter que trabalhar neles Ver se eu consigo recuperar Vamos virar a noite Trabalhando Vamos ver a resposta Que dá amanhã Beleza? Não se esqueça de inscrever no canal Compartilhar Agora tem uma nova marca d'água aqui Pra você se inscrever no cantinho Beleza? A gente se vê na próxima Valeu A gente se vê na próxima